Amém, irmãos. Sauda a todos com a paz do Senhor. Amém. Oh, povo bonito, Jesus maravilhoso, hein? Povo lindo, né? Primeira vez, né? Quero estar agradecendo a irmã Neuza, pastor Kleber, pastora Roberta, missionária Marília, consegui trazer ela, irmãos. Oh, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Adore, adore o nome dele esta noite. Ele está aqui. Hoje eu pude sentir a presença. Vamos adorar o Senhor. Oh, Jesus. Eu te adoro. Adore, adore, igreja esta noite. Oh, Jesus. Te adoro. Oh, Senhor. Quero me dar. Oh, Senhor. Vamos adorar. Aleluia. Nossa senhora. Oh, Senhor. Brilho, brilho aos seus pés Porque santo tu és E meu louvor recebeu Sou pequeno e cansado Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O tão pobre pecado Curifique assim as festas Contra sangue em mim Me ajude a ser fiel Eu quero chegar ao céu Que te abraça, Senhor Adore, adore, minha gente Pra te adorar, Senhor Te dar o teu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Quero me abas, Senhor Quero me oferecer Quero me oferecer Sou pequeno e cansado Não mereço teu amor Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O tão pobre pecado O tão pobre pecado Eu quero te adorar, Senhor Quero me oferecer Aos teus pés, Senhor Quero me oferecer Me unir, me unir, me unir, me unir aos teus pés Porque santo tu és Eu vou receber Eu vou te adorar, Senhor Eu vou te adorar, Senhor Te dar o meu louvor, Senhor Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu louvor, Senhor Aos teus pés, Senhor Quero me oferecer Me unir, me unir aos teus pés Porque santo tu és E meu louvor é receber Amém, Jesus Aleluia Pois pode sentir a presença do Senhor Nesta noite Glória a Deus Agradeço a poder